Nome verdadeiro, Jonathan Crane. Ocupação, criminoso profissional. Área de atuação, Cidade de Gotha, altura 1,82m. Caçoado e desprezado quando jovem, Jonathan Crane prometeu superar seus medos através do estudo da psicologia e da bioquímica. Chutado para fora da universidade por causa de experimentos em cobaias humanas, Crane então adotou a identidade do espantalho e se armou especialmente com o gás do medo, Induzido que faz com que as mais profundas fobias de uma pessoa se tornem assustadoramente real. Sua carreira criminal no reino do terror o faz um dos inimigos do Batman mais perigosos psicologicamente. Atributos Mestre em psicologia e química, criador do gás do medo induzido, motivado por uma obsessiva necessidade de criar o medo nos outros. equipamentos do espantalho, máscara de gás para evitar de ser contaminado com seu próprio gás do medo, seringas e bombas de gás para contaminar uma vítima ou seu próprio inimigo, incluindo o Batman. Este é o espantalho, Jonathan Crane. Onde está a piña que faz um crime só que comece? Onde está rápido? Oi, Little Bat, você está nas minhas palavras agora! Little Bat! Little Bat! De atenção, Edward Nygma está determinado a ser o criminoso mais esperto de Gotham, traçando trilhas elaboradas de pistas e enigmas junto a seus crimes. Batman provou ser um oponente digno, capaz de desvendar seus planos mais intrigantes. Mas Nygma se dedicou a criar um mistério que irá frustrar o Cavaleiro das Tregas, mesmo que tenha que matar alguém para isso. Ele também mudou seu nome para se encaixar em sua nova compulsão por quebra-cabeças. Bem como possivelmente honrar seu pseudônimo, embora em algum momento ele também tenha ganhado o novo apelido de Charada. Batman chama a atenção sobre isso, embora ele não dê uma definição detalhada. E Charada diz que não sofre de psicopatia, mesmo sofrendo. Atributos do Charada Intelecto genial Impulsivo por testar os outros, deixando pistas em seus crimes Necessidade compulsiva por atenção e validação Este é o Charada Você é adorável Alô? Alô? Adorável? Hã? Eu não acredito, você foi convidado Eu estou na sua cola, Nygma Ah, ainda está caçando charadas Talvez não esteja fazendo nenhuma charada Talvez esteja vendo coisas que não existem Mas talvez sejam charadas de fato Eu poderia estar criando uma charada nesse momento Claro que é Eu estou na sua cara Eu estou na sua pele Eu estou na sua pele Eu estou na sua pele Obrigado.